Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Betano adquire na Ming Higgets da Série B do Brasileirão 2023 Depois de assumir os na Ming Higgets da Supercopa do Brasil e da Copa do Brasil 2023, Betano adquire o direito de nomear outro campeonato brasileiro de futebol. A Série B do Brasileirão A Série B do Brasileirão agora se chama Série Betano 2023. O contrato entre os sportsbook e a competição prevê inserções em painéis de LED, tapetes centrais infláveis pré-jogo, além de tapetes no gramado durante os jogos e presença da marca nos bancos antes das reservas, placa de substituição personalizada e inserções de fundo para entrevistas em campo. Série Betano 2023 começa nesta sexta-feira, 14, às 19h com jogo entre Guarani e Havaí no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas a segunda divisão do Brasileirão, será disputada por 20 clubes em 38 rodadas, com os quatro melhores times avançando em categoria, a para disputar a Série A TV, e nas plataformas digitais da Globo na temporada 2023 de acordo com as regras da CBF em 2024.